Uma cena impressionante. Nessa segunda-feira, um acidente de trânsito terminou com um carro em cima do outro, um portão arrebentado, uma moto prensada e um grande buraco na parede da casa atingida. O acidente aconteceu nesse cruzamento da Vila Morangueirinha, em Maringá. O carro Gol, que está embaixo do Fiat Uno, estava trafegando nesse sentido, quando acabou batendo em um carro que furava a preferencial no cruzamento das ruas. Ele, para tentar evitar uma batida ainda pior, tentou desviar o carro e quase bateu na árvore que fica aqui próximo à esquina. No momento em que ele desviou da árvore, ele quase bateu em uma motocicleta, que está aqui, parada na frente da viatura da polícia, e era pilotada por um homem que teve que pular da moto. Nesse momento, para desviar então do motociclista, é que ele acabou fazendo a curva e entrando direto na garagem. Eu vi que o caminhonete ficou a preferencial, já deu a reduzida e acertou um gol. O gol, o rapaz perdeu a direção e veio para cima de mim, deu tempo para me pular da bis, para não me acertar e entra dentro da casa e fez estraga que vocês estão vendo aí. Pois é, mais impressionante do que a história e a cena do acidente é que ninguém ficou ferido. O motorista do veículo Gol teve apenas um corte no braço. O motorista do carro, que furou a preferencial, não teve nenhum arranhão. E o dono da casa havia acabado de estacionar a moto, que ficou prensada e entrado na residência. É, mas a polícia esteve no local para investigar o acidente.